E salve, salve família, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k Vamos continuar aqui, galera, é o seguinte Vamos olhar aqui o nosso quartel Os caras tão meio feridos aqui, né? Sete dias, cinco dias Beleza, tirando isso tá tranquilo Tá tranquilo aqui Dá pra continuar Mas eu tô com medo da gente ter que entrar nessa nebulosa aqui Com o nosso casco da nossa nave fudido Vamos dar uma olhada aqui no estado da nave A gente tá criando servidores Beleza, não tem problema Eu tô com medo de ter que entrar aqui no carro Nessa porra aqui Enfrentar essas naves aqui E a nave ir pro inferno, tá ligado? Mas vamos lá, mano Vamos avançar aqui e ver o que que rola, né? Vambora Opa, tem uma nave vindo aqui Tem uma nave vindo pra cima Ih, beleza, missão Opa, uma missão aqui Opa, peraí Uma missão aqui Uma missão aqui Tá, mas eu não quero me encontrar com esse cara aqui Puta merda Tem uma outra missão aqui desse lado aqui Puta que pariu Tá muito longe Dá pra chegar lá? Não dá não Impossível Ali em cima até dá Vai levar onze dias Dá pra chegar Tá, vamos ver as recompensas Não posso acessar o arsenal Que droga Tá, seguinte Eu preciso chegar aqui Nessa missão aqui Ela é de nível severo Mas a gente tem que fazer A gente tem que fazer essa missão Pra diminuir a corrupção A gente tem que ir ali Pra fazer We don't have a choice Brothers Let's move out Beleza, enquanto Ah não Ah não Ah não Não A nave, cara Ah, eu vou ter que lutar Com uma nave inimiga Será? Foda-se Caramba Minha nave tá toda fudida, mano Tá, vença sem usar armadura Eu não vou Eu não vou fazer isso aqui, não Eu vou usar armadura normal Vambora Vamos lá, mano Vamos levar o nosso paladino O nosso apotecário Vai junto Eu acho que eu vou levar o grupo Que já tá, irmão Sinceramente Esse purificador Acho que eu vou tirar Sai Vou colocar Coloca esse cara aqui Ele é Ele é fodão O justicar Sinceramente Deixa eu dar uma olhada Na build dele Esse justicar É o justicar De dano em área Esse aqui Esse aqui Acho que eu vou descer Depois eu vou pegar Essas habilidades aqui Mas por enquanto Vamos lá Eu acho que Ele tá com uma armadura ruim Acho que a melhor armadura Tá no paladino Beleza Vamos dar uma olhada aqui Nos equipamentos do cara Eu tenho que ter certeza Que eu vou tá levando O personagem forte aqui Nessa missão Que vai ser uma missão pesadona Ih, ele tá com a armadura normal, mano Cadê? Não, precisa Uma armadura foda, mano Resistência Espaço de equipamento extra Ganhar mais ponto de vida Vamos aprimorar Ah, quais que são as outras As outras armaduras Granada dá mais dano Granada tem mais munição Acho que eu vou pegar isso aqui Vamos pegar essa daqui pra ele Beleza, duas granadas Vamos com isso aqui mesmo A armadura do nosso justicar Bora lá A alabarda dele Será que ela é boa? Vamos dar upgrade no dano Dano crítico Não tem semente amarela Infelizmente Mas vai assim mesmo Cara, é o seguinte Será que tem uma armadura Boa pra ele aqui? Acho que essa é a melhor armadura Que ele tá Essa é a melhor Vambora Simbora, mano Vamos só trocar os itens Na moral Vamos tirar a armadura aqui E vamos colocar Mais vida No equipamento Aqui de secundária Pronto Ombreira vai dar mais vida Aqui e beleza Cara Acho que é isso No apotecário Eu vou fazer o seguinte Ah, ele já tá com crânio Beleza Peraí, essa arma que ele tá Essa arma que ele tá Arranca armadura Beleza Esse é o apotecário que dá dano Ou é o apotecário que bufa? Eu tô sempre na dúvida É o apotecário que dá dano físico Ok É isso mesmo Vambora Simbora, galera Sum Aê, tamo aqui, mano Ah, esse aqui é o É o mapa comum Que a gente tá acostumado A fazer as missões Então a gente já vai ter inimigo Aqui pra cima Provavelmente Vamos lá, paladino É Isso é meio óbvio, né O inimigo já vai tá ali Bem pra cá também Eu tô sem interceptor Então eu tenho que compensar Com dois pesadões Dois personagens bem pesadões Ah, vamos lá Doutor Doutor Será que eu consigo Atrair os inimigos pra cá Com o doutor? Foi eu, meus irmãos Ah Prazer a plaga, Lord Advança, sons de barbaros Beleza Beleza, eles se buffaram Olha só Cara, seguinte Esses inimigos tão Cara, esses inimigos tão Fortes demais, cara Seguinte Eu vou jogar uma granada lá Vou jogar uma granada lá E vou derrubar os dois Eu não vou ficar pegando semente, não Se eu tentar ficar pegando semente aqui Eu não vou matar os caras Uai Não vai pegar os dois, não Ah, mano Eu não vou pegar Sério que não tem um ângulo de granada Que eu pego os dois e derrubo Olha isso, cara Ah, meu Deus do céu Será que consigo? Vamos ver se eu consigo Derrubou um só Droga É Derrubou o pesadão, né Que era, tipo, o mais importante Vamos dar overwatch aqui Vamos fazer a nossa área santificada aqui Vamos lá Quem entrar aqui vai ser empurrado pelo paladino Eu adoro essa habilidade, mano Essa habilidade é muito legal Vai lá Overwatch Pro caso do inimigo não morrer Tem essa chance Esse jogo, ele é Esse jogo trola a gente, né Então vamos lá Não deu dano, cuzão O foco em paladino Tem muito HP, mano Uai, ninguém veio pra cima Ninguém 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 veio pra cima Bom, se eles não vêm, eu vou, né Cadê o meu médico? Vou arrancar a semente desse cara aqui Essa semente é minha Ah, vou arrancar a força Ah, atordoamento Penetrar armadura Destruir armas Vamos dar atordoamento aí Pronto, eu ganhei Ah, vamos lá Vou atordoar, vai Atordou Vai pro outro aqui Desgraçado, bloqueou Ah, sem problema Vamos executar esse cara aqui com o nosso Nosso Justicar Boa Beleza, um ponto pra todo mundo Bate aqui Louco, atordoamento Destrói a arma dele Vai que ele sobrevive Nunca se sabe Ahm Vem pra cá, vai Vou atacar com você, não Vai lá, doutor Pronto, seguinte Vem pra cá Tá, eu posso teleportar pra lá E a gente arregaça o boss Seria mais inteligente Ou Ou eu posso só fazer aquela estratégia meio covarde, né De atrair eles Mas acho que eu vou fazer isso Eu vou teleportar todo mundo pra lá Pra cima Hum, tomou Nossa, deu uma bugada visual ali, mano Não tem problema Tá, seguinte Isso aqui vai ser fácil Isso aqui vai ser fácil, 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 fácil Atira aqui Pronto A gente tem que lidar com esses inimigos O mais rápido possível Não dá pra ignorar eles Vamos dar mão de martelo nesse cara Que eu quero a semente Eita porra Tem inimigo pra lá Beleza Ah, vamos lá Doutor Eu quero a semente, doutor Cara, o médico tá muito forte, cara O médico tá matando com porrada Tá muito forte Uai Por que que esse inimigo aqui foi pro lado Não morreu, droga Pronto Hum A gente tem que finalizar esses inimigos aqui Vamos finalizar aquela plantinha ali Morte Nossa, ele deu muito dano Vou dar mão de martelo aqui Mais dano Tá, seguinte Dá pra eu girar Empurrar esse cara pra fora do cenário Foi Adiós, amigo Ahn Dá pra eu matar essa planta aqui Beleza Acabou Agora 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 é só se preparar Para os inimigos que vão vir por aqui, né Beleza Deu tudo certo Cara, tá severa a corrupção nesse planeta, hein Olha a quantidade de inimigo Inimigo corrompido no caso Inimigo corrompido no caso Meu Deus do céu Meu Meu amigo Surgiu mais planta, cara Surgiu mais planta, cara Cara O que que aconteceu isso? Morte Morte Beleza Cara Cara Cara, isso aqui é muito estranho Tá, vamos lá Eu vou causar O debuff em área Vamos lá Vamos matar todo mundo Beleza Dá pra jogar uma granada ali? Dá pra jogar uma granada ali Vai acertar os dois Vai matar dois Beleza Vai matar dois Easy Sobrou um inimigo só Eu não quero agrar mais inimigo Mas acho que eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que vir aqui Destruir os pequenininhos Nossa, não morreu Porra, não morreu Eu vou ter que vir aqui Eu vou ter que vir aqui Com eu, meu irmão Nossa, que travada Deu uma travada, zoada Beleza, tá bom Tá, seguinte Mata Vai aqui bater Vai lá, paladino É, não matou, mas não tem problema não Eu acerto o cara daqui E tome ele Pra deixar de ser trouxa Vamos lá Onde o martelo Acho melhor separar, né Senão vai pegar os dois aqui A cuspida Porra Ih, mano A patrulha tá ali ainda Mais um portal, cara Lá atrás Desse jeito eu não vou conseguir ir embora da missão nunca Vou matar só com ele Um, dois, três Acabou Caramba, mano Por que que Outro portal Que babaquice Vamos lá Eu vou ter que ir pra cima daquele portal Porque se eu deixar esses caras Simplesmente Se posicionar Ferrou Nossa, cara É sério, mano A patrulha não agrou Quando eu tava perto Mas agrou agora Caramba, mano Fat family Ahn Cara Não vou pra cima desses caras Deixa eu ver aqui Ahn É aquela arma de veneno Escrota É aquela Esse aqui é o gordinho Do The Puff Esse aqui Esse é o mais forte de todos Beleza Eu não vou lá, não Eu não vou lá, não Nem ferrando Eu vou lá Eu vou lá Isso vai ser Eu vou ter que agressivar pra cima. Esse cara tem uma metralhadora comum. Esse cara tem o quê? Tá, vou arrancar o braço desse cara aqui. Pronto. Se você tá sem braço, você não vai fazer nada. Vou conversar com esse outro cara aqui. Pena de armadura, atordoamento. Não, arranca o braço também. Pronto, só um vai atirar. E é justamente esse que a gente tem que ir pra cima. Vai maluco, vai maluco. Mete o louco, mete o louco pra cima. Morte! Hum, perdeu a armadura, otário. Perdeu a armadura, otário. Fique uma raça. Baladinho não aguenta, mano. Blankar, proteja-me! Nossa, os caras estão muito longe. Eu vou acelerar porque eles são lentos. Eles são extremamente lentos. E eu vou atacar. Tchau, tchau. A gente tem que matar aquele cara ali que tá armado. Os que não tem braço. Whatever. Vou nem perder meu tempo com eles. A gente tem que desarmar esse maluco aqui. Affirmativo. Para o Emperor. Nossa. Não vai morrer. Caramba, cara. Um de HP, cara. Por que, jogo? Por que? Pronto. Tá, vamos vir aqui e vamos bater nesse cara. Vamos lá. Atordoamento. Penetrar a armadura. Beleza. Batei nesse merda aqui. Olha. Vamos atordoar ele. Ah, vai ser executado. Beleza. Vamos atordoar a escuridão. Silêncio. Como o Senhor morto. Eles não vão... Vamos abrir mais um portal. Ah, meu Deus do céu, cara. Mais planta, cara. Como é que pode? Eu estou aqui para vender. Minha planta é você. Não morre, cara. A planta não morre, cara. O que é a sua vontade? Boa. Morreu. Caramba. Eu matei tanta planta na missão que eu ganhei uma conquista. Corrupção purificada. Eu vou matar essa outra aqui. Espera aí. Vou matar com o Paladino. Se eu for matar com esse cara, ele vai morrer. Vai lá, Paladino. Você vai se levantar de novo. Descute-me. Paladino. Outra morte por Narl Hum, pra cá Eu acho que Overwatch não faz diferença Porque esses caras não vão vir pra cima Eu tenho quase certeza Vamos recarregar aqui a munição O que eu me lembro é que ela planta ali Ela ataca Quem chega perto dela Caramba, mano É tanta planta É tanta coisa acontecendo Que porra Tá, vamos lá Vamos, vamos preparar pra pancada Que a gente vai levar Nossa Nossa, ele arrancou a armadura do cara Nossa, granada Tá, beleza Vamos curar o amigo aqui Seguinte, cara Não tem o que fazer aqui A gente vai ter que usar mira astral Pra arrancar a arma do maluco Pronto Desse jeito qualquer um pode chegar perto dele pra bater Vamos arrancar a armadura desse aqui Olha, recarregou Ganhei uma recarga de graça Tá, vambora Tomara que dê crítico Pra eu arrancar Aí, crítico Tira a arma dele Enfraquece E atordou Tirar a arma dele Bate 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 Tá, eu não vou deixar junto Porque, nossa cara Olha isso, mano Se eu pisar ali Eu vou tomar Eu vou tomar Debuff De corrupção Aí é foda Onde é eu, meus irmãos? Vamos flanquear os caras Melhor coisa que a gente faz Ah, eu tô cego, não tô? Deixa eu ver aqui o debuff Eu tô cego Eu dou menos dano de longo alcance Tá, vou flanquear O que será feito? Isso aqui tá normal? Tá normal Muita O grande O grande O grande O grande Nossa, cara Ele buffou todo mundo Nossa, cara Quanto dano Beleza, as habilidades Dos meus cavaleiros Custam mais ponto Olha isso, cara Essa missão Tá pesadona Difícil, hein Tá, eu vou Matar esses caras aqui Vou fazer Vou fazer Dois morrerem Ou a gente pega a semente Não, eu não vou arriscar não Acho que é melhor Acho que é melhor matar, cara Na moral Eu preferi matar esses caras aqui Numa boa, cara Putz, o cara não caiu Eu pensei que ele fosse cair Tá bom Tá bom Beleza O inimigo está perdido Vamos lá Vamos lá, paladino Não, não tem como passar Sem tomar debuff Tá, vamos pra cá Vengece Estão preparados Estão preparados Caramba, mano Eu ainda estou cego Eu ainda estou cego Eu não dou dano Tá, beleza Não, eu preciso dar muito dano Não posso dar pouco dano Aqui, tem que dar muito dano Toma Agora eu executo você Caramba Olha que chato, cara É chato isso, cara Eu nunca vou aceitar Esses inimigos Serem tão chatos Vou me dar essa semente, otário Pra deixar de ser chato Chato pra caralho Pronto, acabou Vamos pegar a semente aqui Recuperar uns pontinhos de determinação Lembrando A armadura pesada não pula Obstáculo Então a gente vai ter que andar O objetivo final Tá pra cá Como a gente já sabe Se a gente tivesse Com umas armaduras energéticas Era só pular esse lugar aqui Eu tô pensando em buildar Um dia Fazer um grupo só Com armadura energética Talvez seja interessante Mas não sei se rola Como ordenado Eu vou curar o cara Agora que eu tô vendo aqui Tanto de vida que ele perdeu Caramba, mano Toda hora vai abrir um portal Nessa missão, provavelmente O pouco que a gente usa De habilidade Aqui nessa missão Você já Abre portais É foda Beleza Beleza O inimigo ganhou um de reforço Ou é portal Ou o inimigo ganha bônus É foda Eu quero você Ou o inimigo ganha bônus Ou o inimigo ganha bônus Atrair os inimigos Não vai fazer diferença A gente tá tão longe Do objetivo Que, sei lá Acho que é melhor Melhor se aproximar por aqui O inimigo ganha bônus O inimigo ganha bônus Dentro das sombras Vamos atrair eles Pra não ter que lutar lá embaixo O que é a sua vontade? Era eu, meus irmãos Sim, comandor Nooo Era justa Era... Ai, cara Portal, cara Tá bom Beleza Seguinte Vem pra cá Caramba, mano Esse inimigo é um escroto, cara Se esconde aqui Cara O que a gente vai fazer aqui, mano? Como que a gente vai lutar com esse cara? Tá, merda Tá, vem pra cá Qual que é o range disso? É grande Beleza Se eu usar mira astral Será que eu arranco o braço dele fora? Infligir louco Desativar arma corpo a corpo Vamos infligir louco nele Se a gente fizer ele atacar os aliados dele, maravilha Outro fio Eu sou o seu Vamos lá pra frente Não é... Não é muito inteligente isso aqui Mas... Vambora Eu já tô prevendo a desgraça aqui, mano Vamos topar o nosso carinha Ah, mano Só passa Rezar pro gigantão Ficar maluco E atacar as plantas ali Eu não acredito nisso Eu não... Eu não tô acreditando Eu não acredito Cara, olha onde eu vim parar, mano Tipo assim Isso é bizarro Isso é bizarro de escroto, cara Isso não é normal, tá ligado Não é legal Isso não é interessante Isso é... Só é escroto Tá, vamos vir pra cá Isso é me, meus irmãos O que é a sua vontade? O que é a sua vontade? Eu, senhor Beleza, cara Beleza, cara Seguinte Atordoa Atordoa Desativa a arma dele Ué, ele não tava louco? Ele tava louco, cara Mas que bizarro Que bizarro Beleza Sabendo que ele irá Explodir Vamos executar ele Ele vai explodir No próximo turno Então a gente Corre pra longe Eu não sei se a explosão Não acerta o grupo Aqui, mano Tomara que não Por favor Atual serviço Deixa eu ver Eu não preciso gastar Muita munição Aqui Cara, vou correr Corre pra cá Mano Por favor Não exploda o grupo Aê Foi embora Mais um portal, irmão Eu não vou Eu não vou dividir Esse vídeo Não Eu não vou Dividir Esse vídeo Não Eu pensei em Dividir Esse vídeo Como eu faço Quando fica grande Mas não vou Não Cara Vamos recuar Aqui Tem que fazer Que não Não tem Que fazer Vamos ter Que enfrentar Seja logo Que pouco Que for Sai do portal A gente Vai ter Que enfrentar Cara Eu vou me buffar Eu vou ficar aqui Se eu andar Eu vou perder vida Então Eu vou ficar aqui Poder Os reforços Cara É muito inimigo Opa Apanhou Ainda bem Que a gente Recuou Cara Eu estou aqui Para servir Tá Vambora Putz Tem um gordão Ali Mano Será que Consegui desativar A habilidade dele De explodir Acho que Eu não vou Conseguir É que pariu Mano Será que consigo Vamos ver Se eu gritar Consigo Não Putz É 15% Só de chance De crítica Não vai funcionar Tá Seguinte Cara Explosão Chacabum Chacabum Roubofar A armadura Para reduzir o dano da explosão do Gordo Ih Não tenho Eu não tenho Will Will Points Para poder Dar dano Houston We got a problem Ah 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 Seguinte Mata Nossa Eu apanhei O cara Estava do lado Aí é foda Mano Não gritou O negócio Algo Aí Mais um ponto De determinação Um ponto De ação Tá Pro grupo Não ser arregaçado Eu vou ter que dar Ponto Pra esse cara Aqui E eu vou subir Aqui A gente toma Aquela porradinha Sem problema De leve Nossa cara Mas que merda Ah Desativa A explosão Nós Amamos A escuridão Como você Comanda Eu Sou O O Zyphus As As Orders Vamos lá Desativar o cajado Dele Pronto Cara Se eu tivesse Um ponto De determinação Eu tinha feito Um estrago Muito mais Substancial Ali Eu Quero Mais um portal Mais um portal Caramba Cara Que que tá Cara Qual o problema Desse jogo Com portais Toma Toma O cara Marca Esse merda Aqui Viralha em cima Já Mano É Tanta injustiça No mundo Cara O Da hora Inimigo Diferente Cara A gente tá Voltando Pra metade Do mapa O mapa Convergindo Eu tô com zero Ponto De determinação Ó que merda Olha Corta o braço Dele fora Otário Deixar de ser trouxa Boa Vou bater Com o médico Vou ganhar Cura de novo Seu buzão Vai bloqueando Ataque aí Pra você ver Em bloodshed Nós dizemos Seu ordem Eu sou Seu Morreu Isso é o que você ganha Pro bloquear o ataque Dos outros Beleza Vamos matar Vamos matar Com o médico Aê Pronto A gente tem Dois pontos Precisa de três Pra curar Então a gente vai ganhar Mais nos próximos turnos Beleza Vamos Vamos só avançar Se esconde aqui Não Não Caramba Cara Ignorança Beleza Beleza Como é que eu vou Atacar Aquele Merda Lá Eu vou dar dois danos Daqui Porque eu tô cego Com o personagem Não tem cover Nessa área Aqui Na verdade até tem cover Vamos atirar Pra arrancar a armadura Dele Nossa Beleza Próximo turno A gente faz Alguma coisa Aqui Vamos vir pra cá Meu irmão Olha isso Ou não Com o meu irmão 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 Estão prontos. Abre o fogo! Caramba, cara. Mais tiro. Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Isso vai ser feito! Aqui. Tá bom, vamos vir pra cá. Eu não vou juntar os dois pra eles não tomarem uma granada na cara. Uma boa ideia. Esse merdinha aqui, mano, esse cara vai tomar tiro. Esse cara vai tomar tiro, mano. Caralho, esse cara vai tomar tiro dali, mano. Ah, vem pra... Esse cara... Eu não quero que ele tome tiro, mas eu quero que ele ajude. Não, aquele cara vai me matar se eu for pra cima. Já tô até vendo. Opa, será que eu consigo atordoar ele? Não, não consigo, não. Vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui. Deixar a coisa seguir naturalmente. Mortarion! Faster! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso vai ser feito! Isso vai ser feito! Vamos lá! A gente tem que acabar com esse maluco, mano. Vai tomar atordoamento agora. Putz, faltou um de dano pra atordoar ele. Amo depletado! Tá, vamos pra cima. Não vai atordoar com tiro, mas a gente pode... Chegar até o cara. Tá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Morreu. Não morreu, mas ficou atordoado, né? Uai! Ê... Ah, cara. Tava atordoado, cara. Morreu. Pensei que ele fosse ficar atordoado. Você já foi atordoado. Vai vir outro portal. Já tô até vendo, cara. Ô, maravilha. Eu estou aqui para vender. Aqui! Ou não? Man! Também tira契ia. Ganja! Pasas das! Anboете! E aí Eu vou ir embora Beleza Nossa o cara tá lá atrás ainda Olha o inferno que é isso aqui Avançando Vambora Morte Sim bora mano Vai ser assim Finalizar essa miséria Missão assim Vou pra cima com o médico Pra poder Curar O nosso Garoto aqui da metralhadora Antes da missão acabar Vamos lá Da tua cuspida E aí Não deu dano porque eu tô full cover Ah o outro ali deu dano né Vamos purificar a semente Purificando a semente a gente ganha um ponto de determinação A gente não precisa matar a bicha Beleza Beleza Putz olha a merda cara Eu tô aqui pra servir Tá vem pra cá Tá beleza Antes de vazar da missão Vamos curar os caras Beleza Beleza Morte Boa paladino Boa paladino Boa paladino Boa paladino Eu tô aqui paladino Eu tô aqui paladino Eu tô aqui paladino Eu tô aqui paladino Vamos só executar o boss E acabou Toma paladino Estou aqui paladino Dois danos Tô aqui paladino Dois danos Que missão grande, cara. Puta merda. Nossa, 17 sementes vermelhas, 10 amarelas, 3... Caramba, mano. Beleza. O arsenal tá bloqueado porque a gente brigou com o cara lá, né? Um grande mestre. Beleza. Vamos ver quem upou de nível. Nossa, só dois. Beleza. O justicar o pôr de nível. Cara, seguinte, justicar pega isso aqui. O alvo ganha mais um. Pega também. Beleza, agora o justicar vai poder dar suporte. Maravilha. Apotecário é aquela parada. Isso aqui pode... Agora pega a qualquer distância. Isso é maravilhoso. Eu não vou equipar essa armadura nele, sinceramente. Vamos pegar pontos de determinação. Que é muito bom. Beleza. Vai, bugou? Ah, foi. Tá normal. Bom, é isso, mano. Cara, galera. Que missão grande, hein? Vou ter que falar uma coisa pra vocês. Que missão gigantesca, cara. Eu nunca fiz uma missão tão grande quanto essa, cara. Puta que parola. Bom, muito obrigado por terem assistido aí, mano. Mete aquele like. Comenta aí quem curtiu. E, porra, se você não curtiu, fala aí o que você não curtiu. Pra ver se eu melhoro no canal. Falou. Tá bom. Vamos lá.